Espetáculo, pô, muito bem organizado. Preparou um look especial pro carnaval. Claro, sempre, né? Aqui tem que vir todo mundo bem bonito. Olha você, pelo amor de Deus. Gente, tem que vir maravilhosa no seu nível, gata. E eu gosto da vibração do carnaval. Eu gosto da energia que o carnaval traz. Eu acho incrível aqui. Ano que vem eu quero desfilar na minha imperatriz, que eu sou imperatriz, né? Então, ano que vem é quase certo eu desfilar. Eu vou encher o saco deles. Ela tem raiz no samba, né? Você viu o putinho dela? Meu irmão, ele é da velha guarda do império, né? Então, aí fez juiz de Madureira, que pede a Honório Gangel, vizinho de Madureira, né? Agora a gente vem de camarote. Mas quando a gente não tinha condição, a gente pagava 10 reais pra ficar bancada. O lugar tá incrível, a decoração tá incrível, tá tudo maravilhoso, tô curtindo muito. O melhor do sapucaio, o camarote marco. Eu amo dar entrevista pra vocês e vou falar. A melhor entrevista da minha vida, que foi uma coisa falando sobre a minha carreira, foi a Gisele que fez. Então, sou muito grata. Quero deixar meu agradecimento. Ela emocionou minha mãe e a gente já tem um apego muito grande pelo enfoque.